O homem queria dar carta de divórcio para a mulher, queria, mas só que nesse momento era negado, era negado ele se divorciar, quando? Tinha também, Deuteronômio 22, 19 e 29, Deuteronômio 22, versículo 19 e o versículo 29 que diz assim, você fala em dois casos em que o direito ao divórcio era negado ao homem, o primeiro caso fala do homem que difamasse sua esposa recém casada como impura, então esse era o motivo, ele queria se divorciar e a contrastar, não, você não vai divorciar não, você difamou sua mulher que ela era uma mulher impura, foi constatado que ela não é uma mulher impura, você está difamando-a, então vai continuar com ela, você não vai se divorciar não, então era o motivo que não podia dar carta de divórcio não, e o segundo caso se ele a seduzisse antes do casamento, então a seduzisse né, então também, aí depois disso meu amigo, ah, não podia também dar carta de divórcio não.